Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Vou pra Bahia, vou levar você No sol da Bahia a gente dentro e rola Sambaê, sambaê Anda com fé só na terra do axé Sambaê, sambaê Vai Oxalá tá protegendo você, mãe Sambaê, sambaê Chiclete com banana fazendo você mexer Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Vou pra Campina Grande eu vou levar você Lá no espaço a gente deita e rola Sambaê, sambaê Vitória da conquista no Macicas vou te ver Sambaê, sambaê São Paulo é samba no berço da madrugada Sambaê, sambaê Rio de Janeiro dos encantos do prazer Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Sambaê, sambaê Vou pra Recife eu vou levar você Lá em Recife a gente deita e rola Sambaê, sambaê Lá tem capimba no frevo da frevioca Sambaê, sambaê Ao seu valença canta pra você, mãe Sambaê, sambaê Linda ó linda no batata vou te ver Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Fortaleza vou levar você Luziriguela a gente deita e rola Sambaê, sambaê Sambaê Galera de igreos vai botar pra derreter Sambaê, sambaê Lá em Natal teu desejo me alucina Sambaê, sambaê Lá em Brasília tô de olho em você Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Minas vou levar você Eu vou pra Minas vou levar você Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê De bem com a vida eu quero te ver E aí Dê Ninho Cante com uma obra automação